Música Começando mais um Adidas Supes com chuazeiros presentes aqui Carolina Você gosta muito do Adidas Supes? Eu gosto Você está ao vivo no chua Ao vivo não É ao vivo para quem está assistindo Você vai participar agora da abertura do chua Você vai dar sua opinião Vai falar tudo o que você quiser Você curte o chua? Eu curto muito Você acompanha muito o chua? Eu acompanho principalmente o Bruno na missão Nossa Então você sabe Sim, eu vi até ser jogando futebol americano com a bola Tá vendo, olha só Um desgrilo, meu Deus Chuazeira de verdade Chuazeira de verdade Terceira etapa 2018 Aqui no Parque Serete, Gabriela Vai começar Está muito louco Tem muitas equipes Vai estar incrível E olha quem está aqui Como sempre Esse cara no meio da chuva Está chovendo não Aqui não tem essa A gente joga na chuva Joga no sol É isso aí, irmão Que é rua Que é rua Nas redes sociais, entendeu? Tá contratada Eles colocam tudo na rede social Tá contratada Entendeu? Assim, dá like no vídeo Curte ele É demais o trabalho dele Você vai ser profissional Só assistindo essa galera, tá? Nossa Eu não sou profissional Porque eu não quero Mas se é o que eu faço É vida profissional Adidas Vai! É... É... Ah! É... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?